Música O teu corpo é música Mad Superstar Por favor não pares baby Mexa esse corpo que me deixa crazy Todos loucos com corpos bem cheios É o teu pausado, vou dizer pro meio Bounce Bounce Mostra que tu tens na dança Quando o assunto é festa Quando o assunto é festa Todo mundo aqui fica criança Eu sou a música Eu aceito a música Eu faço a música Eu vivo música Meu povo levanta as mãos Meu povo levanta as mãos Aqui, aqui pra dentro vai ter Seu casa, aqui pra dentro vai ter Eu sou a música Eu aceito a música Eu faço a música Eu aceito a música Eu aceito a música Meu povo levanta as mãos Seu casa, aqui pra dentro vai ter Aqui pra dentro vai ter Minha sesta, minha jaure A tua forma representa um ângulo E nem precisa de dar muitos toques Um toque de leve já ganhaste a noise E todo mundo a olhar pra mim E todo mundo a olhar pra mim Tu estás comigo E eu não quero pin Olhar que vários Mas eu não maio Eu sou o big boot Eu não caio Eu sou a música Eu aceito a música Eu faço a música Eu vivo música Meu povo levanta as mãos Seu meu povo levanta as mãos Aqui, aqui pra dentro vai ter Seu casa, aqui pra dentro vai ter Eu sou a música Eu aceito a música Eu faço a música Eu vivo música Meu povo levanta as mãos Seu meu povo levanta as mãos Seu casa, aqui pra dentro vai ter Aqui pra dentro vai ter Uh, 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 uh Eu sou a música, eu sinto a música Eu faço a música, eu vivo música Eu sou a música, eu sinto a música Eu faço a música, eu vivo música Ei, ei, meu povo é o fantasma Seu cheio meu povo é o fantasma Cê tem as aqui pra te liberdade Ei, aqui pra te te liberdade